Brasolho, a gente gostou desse, jogadores brasileiros subestimados. Então o que acontece? Jogadores muito bons, mas que ninguém deu o devido valor. Então mandem aqui, comenta aí, jogadores c******s, mas que ninguém dá o certo valor, né, Chicão? Júnior Manelo. E aí, mano? Beleza, cara? Superestimando aí ou subestimando, véi? Deu de novo o biriri, né? O biriri, mano. Deu o biriri de novo, o pessoal fica bravo com os comentários nossos, mas assim, a gente já ensinou que não é pra levar a sério, né? Que a gente fala aqui pra dar risada, mas é um pouquinho do que a gente acha. A gente ri muito da verdade, né? A verdade, às vezes, é... Ela causa o riso, né, a verdade. Às vezes é duro escutar que o Jorge Wagner é melhor que o Beca. É duro, e que o Dagoberto é melhor do que 90% dos jogadores da Europa. O Dagoberto é c******, então é o melhor amigo. Vou marcar um churrasquinho, véi? Passando... Aquela famosa mensagem, né? Deve ser a mensagem mais mandada hoje em dia. Irmão, passando tudo isso. Vamos marcar de se encontrar. Vamos. Deve ser... Todo mundo já recebeu uma mensagem de... Vamos se encontrar é a frase mundial pra... Não quero nunca mais te ver na minha vida, né? O vamos se encontrar é o jeito que você fala, p****, não é legal te ver. Então, amigo meu, tenho uma esposa carioca. Vai ser pai, inclusive. Sim. Ele me contou que a esposa dele, carioca, falou que isso é um hábito de carioca, assim mesmo. De marca é ruim. É mesmo? Mano, eu tenho alguns amigos cariocas, mano. Tipo o Magal, por exemplo. É. O Magal é o cara que mais vai embora na história, assim. Só vai embora. Eu falo que ele é recordista de ir embora. Só vai embora. Ele chega e ele vai embora, mano. O cara especialista em ir embora é o Magal. Mas sem dar tchau. Sem dar tchau, mano. Churrasco em casa, quando você vai ver, mano. Fala, mano, cadê o Magal? Sumiu. Fala, mano, tamo em Fortaleza, tal. Fala, cadê o Magal? Sumiu. Fala, tipo, almoço na casa dele. Fala, cadê o Magal? O cara vai embora da própria casa dele. Isso é bom que não incomoda, mas ao mesmo tempo preocupa, né? Cadê o Magal? No começo eu ficava preocupado. Depois é até parte de um alívio, assim, também. Ah, então graças a Deus. Chegou a hora do Magal. O Magal, inclusive, que é muito subestimado, viu? O Magal é muito subestimado. É um brasileiro subestimado, igual esses jogadores. Mano, concordo. O Magal é melhor que Jerry Seinfeld. E que o Pirlo, pra c******. Não, que o Jerry Seinfeld não, mano. Mas o Magal é muito bom. Eu sou muito fã do Magal. Eu odeio ele, muito. Eu odeio ele mesmo tanto que eu amo. Eu amo, hein, mano. Ele é bonzinho. Nossa, eu amo, mano. Ele é bonzinho. Ele é muito. Ele destruiu o meu apartamento. Todo estranho, mas é bonzinho. Umas festas que a gente já foi aí. Alguns relacionamentos. Destruiu os relacionamentos? Opa, Magal é especialista em destruir qualquer coisa da minha vida. É mesmo? É isso. E pior que eu gosto dele. Talvez seja aí a sua vaga descada. Já me queimou numa galera, já me deixou fora de festa. Ele é bom, mano. No termo destruir minha vida, arruinar, ele é fenômeno. Magalzão, você é f***. Então, por que ele foi virar diretor do Camisa 21? Porque se fosse tudo desimpedido. Eu ia parar. Não sei lá onde. Já tinha acabado aqui. Eu ia voltar sem repórter de trânsito. Não dá. Com todo respeito, é repórter de trânsito. É que eu não gostaria de voltar sem repórter de trânsito. Mas, se for do meu sustento... Deve ser louco ser repórter de trânsito. Não é, mano. Por que você fica torcendo pra galera bater o carro? Não era de trânsito assim, tipo, ah, marginal, ali, arrebouças. Pra que acontece um biriri, né? Você não pode falar... Tem um churubei, churubai, né? Como diria Juliette e o pessoal que gosta do bira. É. Então, mas repórter de trânsito não pode falar, tipo, Daterna, tô aqui na Expressa. O moço aqui do Corsa mandou a tia da Mercedes tomar no c**. É assim? Não, mano. Porque eu só fazia de rodovia, entendeu? E qualquer batidinha na rodovia, é, mano, é osso. Acontece muita coisa, mano. Sei lá, tipo, às vezes tinha manifestação. Aí qualquer porrada, é tipo, porra, a galera morreu pra c** mesmo, mano. Sério, chegava no trampo, sentava. Tinha cinco televisões, assim, com as cinco principais rodovias de São Paulo. E ficava vendo aqui, mano. Aí viu, aí ficava trocando de câmera, trocando de câmera, trocando de câmera. Opa, tem uma batidinha ali. Aí, correia pra dentro do estúdio, que era do lado, assim. Falava, bó, tivemos um acidente na Raposo Tavares. É um caminhão e um Fusco e uma mobilete. Estão ocupando a faixa da direita e tal. Mas só que era um cliente, era rádio... Nem lembro, mano. Tinha alguma empresa por trás. Eu tinha que mandar o boletim, editar o boletim, mandar pros caras, pra eles aprovarem e devolverem eu publicar. Aí, várias vezes, eu fazia o boletim, aí mandava pros caras lá de cima, aí eles demoravam pra aprovar. Quando eles aprovavam, o caminhão já não tava mais obstruindo a via. Aí já... Aí não valeu nada. Nada, mano. Aí foi passando o tempo, né? Porque eu fui pegando a experiência. Trabalhei lá, mano, 15 dias, né? Eu nem mandava mais. Quando era tipo um acidente, assim, ó, na primeira faixa, eu falava, mano, aí já sai, né? Já, já vai. Já sai, né, mano? Aí, beleza. Agora, quando era a manifestação, eu falei, ua, dá tempo pra eu almoçar e voltar, que essa aqui ainda vai estar tendo ainda, mano. Era assim, era esse tranco, pô. Mas será que tem uns caras que é repórter de trânsito, que dá umas mintidias só pra f*** com o Waze? Porque às vezes você não pega o Waze e tá de boa a rodovia, aí você tá tudo parado ali, vermelho, 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 aí você entra, tá tudo tranquilo. Não, não tem, mano. Tem uns mentirosos, hein, repórter, tem uns mentirosos, hein? Não tem, pô, não tem, não tem. Isso é uma parada que o pessoal ainda ouve bastante. Nossa, legal o nosso foco também. Parece o Neto, o nome da CBF. O filho dele que vomitou do café da manhã que o porteiro dele comiu. Mas vamos falar, brasileiros subestimados, né? Aqueles brasileiros que, mano, são top pra nós, mas que não deram o devido valor. Por exemplo, o pessoal já mandou aqui, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Top. Top. Né, que nem o Alisson que tá trampando aqui com nós. O Alisson que tá trampando aqui com nós e falou, pô, o Alex Cabeção semana passada, achei que vocês iam comparar com o Davi Silva. O Everton Ribeiro é muito melhor que o Davi Silva. Não, muito melhor. O Davi Silva não é bom em nada. Não é bom nem no videogame. Não, ele era baratinho, dava pra contratar ali no modo carreira e da hora. Ah, mas assim, não é a primeira opção. Você sempre quer comprar alguém e fala, não, puta, tem o Davi Silva. Nunca, nunca, nunca foi. Quem chega e fala assim, olha, quero o Davi Silva. Hoje é o dia que eu juntei uma graninha aqui no modo carreira, é o Davi Silva que eu vou estourar. Ninguém. Davi Silva é bom? É o quê? É plano B da Europa? Plano B. Plano B. Plano B. Tá ali no Juan Mata ali. É, essa galera. Tá no Ozil ali. Eu achei ele até maior que o Ozil. O Ozil foi muito bem no Real Madrid, mas também passou. O Davi Silva, eu acho que ele foi um pouco mais constante. Onde tá Davi Silva? Faça ideia, velho. Ele tá no sítio, não tá? Não tá, mano. Mas ele era do sítio. Será que ele tá? Não, o Bernardo Silva, que é do sítio. É, deixa eu ver aqui. Onde que o Davi Silva joga? Real Sociedad. Então. Já passou, né? O Everton Ribeiro jamais jogaria no Real Sociedad. Bah, seria ídolo na Real Sociedad. Ídolo, teria estátua. É isso, o Coutinho, no espanhol, jogou mais que o Davi Silva na Real Sociedad. Mesmo sem eu ver o que o Davi Silva está jogando na Real Sociedad. O Coutinho é subestimado? Subestimado? Não, mano. Eu acho que ele tá no patamar que ele merece estar ali. Ele não é nem subestimado, nem superestimado. Ele tá ali. Ele tá ali. Tá bom, tá bom. Entendeu? Tipo, mano, a gente esperava muito dele no Barcelona. Eu vou falar por mim, né? Eu esperava demais, mano. Porque eu sempre gostei muito da característica do Coutinho. Mas no Liverpool ele foi top. Mas, mano, é muito louco como tem, tipo, períodos, tá ligado? Tem, por exemplo, mano, Firmino, Mané, Salah, tipo, voando, pá. E agora, mano? Ninguém ouve mais, véi. É. Tipo, passou. Os caras queriam Salah, foram os melhores do mundo. Até eu queria subar. É um cara ok. Passou. Um cara ok, né? Não, é bom. Half Records. Não, bom. Não, ele é muito bom, véi. Não, muito bom. Ponto. Muito bom. Mas aqui, né, por exemplo, mandaram outro aqui. Carlinhos Bala. Quem que é maior? Moçalá ou Carlinhos Bala? O Carlinhos Bala, f***. Não, para de zoar aí, não, mano. Por que não? Não, ele é embaçado. Mas, f***, quem que eu compararia o Carlinhos Bala? Carlinhos Bala é uma... Com o Lucas Vazquez. Carlinhos Bala é maior. O Carlinhos Bala é maior que o Lucas Vazquez. Mano, o Carlinhos Bala é f***. O Carlinhos Bala é melhor que o Pedro, que jogou no Barcelona. Muito mais. Maior que é o Jesus... Como é que era aquele Jesus que dava? Jesus Navas. Ele mesmo. O Pedro, que jogou no Barcelona, deve ser, acho que, um dos caras mais gentilbô da história do futebol. Do Barcelona? É titular em tudo que era time, incontestável e horroroso. Ó, torcedor do... Pó, comenta aí quais jogadores da Europa o Carlinhos Bala é melhor. A gente quer ver a opinião de vocês. Pedro do Flamengo. O Pedro é muito melhor que o Timo Werner. Não é característico diferente? Não. Porque o Pedro é mais centroavantão de área. E o Timo Werner, sim, também. Mas o Timo Werner não é de ficar correndinho? Não, zero. Ele fica ali no meio da área, lá. Então o Pedro é melhor que ele mesmo. Muito melhor, mano. Muito melhor. Se fosse o Pedro no ataque do Chelsea, eu apostaria mais no Chelsea do que no City. O Flamengo tem uns atacantes muito bons, né, velho? O Gabigol tem o Pedro. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas historicamente o Flamengo é embaçado mesmo de centroavante, velho. É muito embaçado. Tem o Romário, teve o Edmundo, mais ou menos. Pô, teve o Adriano Imperador, Wagner Love. Reinaldo. Aí fica puxado, né? Ele era f***, né, mano? Ele era f***. Ele era bom, mano. Nesse bonde, tipo. Mas teve o Reinaldo também. O Reinaldo é melhor que qual jogador da Europa, já que você tá falando que ele tá sendo subestimado por mim? O Giroud, mano. O Reinaldo é melhor que o Giroud. O Reinaldo que jogou no Flamengo é melhor que o Giroud. Não é? Tá vendo? É, melhor. Ó, mandaram um muito bom aqui. O LLLLLLLLLL, underline, Lucas. Mandou aqui, Thiago Alcântara. Eu acho ele um brasileiro subestimado. O Thiago Alcântara é melhor que o Pirlo. É melhor que o Pirlo. É melhor que o Pirlo, mano. Eu acho que o Thiago Alcântara é mais completo que o Pirlo, velho. Não fez mais história que o Pirlo, óbvio que não. Mas o Thiago Alcântara, mano, pra mim, escolha de novo aqui, ó. Pompom, quem que você vai? Vou Thiago Alcântara, mano. O cara muito mais habilidoso, muito mais criativo, marca mais e é brasileiro. Toma uma e toca pandeiro, p***. Do pandeiro. Quem que... Não, o Pirlo não deve saber tocar pandeiro. Não, não, mas juro. Essa eu tô falando sério. Eu acho o Thiago Alcântara melhor que o Pirlo. Não, ele é muito bom. E você acha que ele seria titular do Brasil se ele fosse da seleção brasileira? Mano, então, aí é que tá. Ali na meio... Eu postei muitas fichas no Arthur, muitas. Eu falei que ele seria titular da seleção. A partir do momento que ele virar titular da seleção, ele só sairia da seleção quando ele quisesse. Uma coisa que deu meio ruim, mas também não tá tendo jogo de seleção, então não dá pra ter muito parâmetro. E eu acho os dois numa posição muito parecida. Prefiro o Thiago Alcântara. Acho que ele é melhor que o Arthur. Então, acho que seria uma briga muito boa. Mas ia ajudar pra caramba a seleção. Eu acho que ajudaria muito, assim, de experiência, tá ligado? O cara já jogou no Barcelona, já jogou no Bayern e agora tá no Liverpool. Então, mano, nas três grandes ligas o cara tem esse know-how, né? Ele tem... O cara não é rapace, mano. A técnica dele, pra mim, é impecável. Aí, vamos falar, tipo, pô, por que ele não foi titular no Barcelona? Mano, na época tinha o Xavi Niesta. Aí é embaçado. Aí é difícil de comparar, entendeu? Mas, mano, realmente eu acho ele um baita de um jogador, mano. Paga um pau, f***, pro Thiago Alcântara. É filho do Mazinho, né? Filho do Mazinho. Um beijo pro Mazinho. Quem jogou mais? Mazinho ou Thiago Alcântara? Thiago Alcântara, eu não vi o Mazinho. É, eu vi muito pouco do Mazinho também. Vamos lá, tem mais. É bom esses caras, né? Mano, é gostoso fazer isso, né? Sim. Diego Souza. Jogou em tudo que é canto e joga no que quiser. Até de zagueiro, até goleiro já foi. Até goleiro o Diego Souza já foi. O Diego Souza é f***. Quem que o Diego Souza é melhor, assim? O Diego Souza, mano. É que é uma posição meio segundo atacante ali. O que que o Diego Souza é? Ele é um segundo atacante, mano. Mas ele já jogou de centro avantão. Ele já jogou de meia. Quem que é melhor, Diego Souza ou Higuaín? O Diego Souza? Eu acho o Diego Souza f***. O Higuaín? Ele é mais que o Higuaín. Muito f***. Mano, mas é louco isso, né? Porque o Diego Souza, tipo, ele foi pro Benfica lá e tal, mas não rolou. Não aconteceu muito, né? É que eu acho que o Diego Souza, ele é igual o Isca, mano. Ele vai ficando melhor velho, mano. Porque ele fica mais perentão. Fica mais perentão. Tudo bem que quando ele jogou no Grêmio, foi f***. O Palmeiras foi bem também. Todo time ele vai lá e faz uma... Pode não ser o melhor na carreira. No São Paulo foi mais ou menos. Ah, mas fez uns gols dele. Fez uns gols dele. Ele é bom, pô. Eu gosto muito do Diego Souza. Da hora, grandão. Então fechamos que ele é melhor que o... Que o Higuaín. Que o Higuaín. Eu acho o Diego Souza f***. Adoro o Diego Souza. Lembrando que o Higuaín não é europeu e a gente tá ligado. Bruno Henrique a gente falou no outro. Bruno Henrique é top. Topíssimo. Melhor que o... Melhor que o Di Maria. Não sei. É... É igual. Pesado. É igual o Di Maria. Não, é igual mesmo. O Di Maria é mais feio. E olha que é a briga boa também. Não, mas eu vou o Di Maria. Falei, mas... Posição diferente, né? Vamos nessa. Posição diferente. Não, a posição é parecida, mas talvez lados diferentes, assim. Não, o Bruno Henrique ali da Libertadores 2019 é melhor que o Di Maria. Mano, eu acho que eu vou concordar. O que o Di Maria já ganhou? Título do Real tudo no banco. Nada, mano. O do... Dos 48 do segundo tempo lá, ele foi, mano, o grande cara da decisão que foi lá em Portugal, inclusive. Ele era reserva, mas, mano, ele que mudou o jogo. Ele que arregaçou. Isso eu lembro muito bem. Foi o grande título dele, assim. Mas era banco. Era banco. Era banco. Ele deu como elemento de surpresa. O Bruno Henrique levou o Flamengo pra tudo. Deitou pra cima do Alexander Arnold. Deitou pra cima do Alexander Arnold. Essa eu quero ver a opinião de vocês. Quem jogou mais? Quem que joga mais? Di Maria ou o Bruno Henrique? Bruno Henrique. Maior, maior que o Di Maria. Eu lembrei do Teves agora. O Diego Souza é melhor que o Teves, mano? Não, tá louco. O Teves é f***. É embaçado, né? Deixou o Daniel do Palmeiras caído no chão, mano. Ah, f***. Não, mas deixou. A Marra não tirou a bola dele também. O Tevinho era f***. No Corinthians ele era f***. Pena que nunca jogou na seleção, mano. Brasileiro. Gerson do Flamengo. F***. Eu acho ele embaçado. Tanto que a gente tá gravando isso aqui, são só rumores, né? De que ele vai pro Barcelona. Mas eu gostaria de ver ele lá, mano. E, mano, na seleção ele não entra na briga ali com o Arthur e o Thiago Alcântara também? Muito. Hoje, tipo, se tivesse uma convocação hoje, seria Casemiro e Gerson. No nome de seleção de 70, né, mano? Né? No nome de velho, mano. Essa seleção ganha. Casemiro e Gerson. Casemiro e Gerson. Ribamar. Altair. Almeidão. Mazinho. Nascimento. Mazinho. É, por aí. Tostão. Tostão é f***. Tostão. Mano, é muito bom ganhar uma copa com um cara chamado Tostão. É, mano. Tem que pegar um atacante com o nome de real aí, mano. Algum bagulho assim pra dar certo, velho. Meu Deus. Ruim, hein? Foi ruim, né? Foi ruim. Foi ruim. Acontece. Crack Neto. F***. Crack Neto é f***. Ganhou Brasileiro de 90 com o Corinthians. O Corinthians nasceu ali. Não, gente. O Corinthians tá com o Bazeiro em 78, não foi? 77. 77? 77. Então, mas o Neto é muito f***. Não, mano. É, ele é embaçado. O Neto é f***. Porque só dele se colocar no nome Crack Neto, eu já achei ele muito f***. É muito bom. Ele se auto-intitular de craque. Mas, mano, vai. Vamos pegar um canhoto. Quem jogou mais? O Neto ou o Ozio, de novo? O Neto. O Neto, tá. Mas o Ozio a gente já usou demais. Crack Neto ou Davi Silva? Crack Neto. Crack Neto ou Rua Mata? Crack Neto. Crack Neto ou Thomas Miller? Crack Neto. Não, mano. Na canhotinha ele é melhor, até porque o Miller é destro. Tenho minhas dúvidas. Não, o Miller é destro. Eu tenho certeza que ele é destro. Tenho minhas dúvidas se a canhota do Miller é melhor ou não do que a do Neto. Pô, Neto, você assistiu isso aqui, segunda-feira você fala, mano. Se é melhor que o Miller ou não. Fala nos danos da bola. É verdade, mano. Eu queria saber a opinião do Neto. Pra saber quem jogou mais. Crack Neto. No nome do pai, do filho. Fala a verdade. Falei muito mais que o Thomas Miller. O Miller não bate falta. Não bate falta. Nem escanteio. Não bate falta. Não escanteio, ele deve ter batido. Mas não bate falta. De longe, do Maraca, ali, ó. Não, isso não tem comparação. Na bola parada, hoje, o Neto é melhor que o Thomas Miller. Hoje. Vamos lá, mais um aí que o Crack Neto é melhor. Na canhotinha. Neto melhor que o Bale. É que o Bale é mais rápido. Muito mais. Mas melhor que o Bale. Mano, eu também acho. O Neto é melhor que o Bale. Lógico que é melhor que o Bale. Engraçado os caras olhando pra nós com uma cara de louco. Nossa. Não, porque assim, de novo, tem que repetir, né? Porque tem gente que não entende. A gente não tá caçando like, nem caçando clique. A gente tá só, mano, tá trazendo a discussão que a gente gosta entre nós aqui. A gente descobriu o programa retrasado, né? Que a gente se diverte com isso aqui. Eu prefiro Neto do que o Bale. Também, mano. Cássio. Goleiro Cássio? Cássio ou Peter Cech? Cássio pra c****. Mano, eu gostei que você é brazuca pra c****. Eu prefiro, mano. Peter Cech. O cara tá de saca. Tanto é que no duelo Peter Cech e Cássio deu Cássio. Não deu Cássio? É verdade. É verdade. Peter Cech, moscão do c****, deixou o Guerreiro subir lá sozinho, meteu o gol com o Davi Luiz, todo mundo dentro do gol. E o Cássio pegando bola até a p**** naquele jogo. É verdade. Cássio ou Neuer? Aí é Neuer, né? Bom, era só pra testar a sua sanidade isso aqui. Essa aqui, senão eu ia chamar o agente da saúde que tá aqui pra ferir sua temperatura. Mas tem uma... Dá pra mostrar que a gente tem um agente da saúde aqui? Fica pronto aí, meu querido. Qualquer coisa aqui, mano, pode intervir. Mas tem uma dúvida que é um ponto crucial que determina Neuer e Cássio, que é, em jogo grande, que o Cássio vira o melhor goleiro do mundo quando precisa. Talvez o Cássio, em jogos que precisa, seja melhor do que o Neuer. Não, mano. Em jogos que precisa, o Cássio é melhor do que o Neuer. O Cássio é melhor que o Neuer só em jogos vestindo a camisa do Corinthians. Se o Neuer jogar um no Corinthians, aí ele já vai ser melhor que o Cássio. Olha, se a gente pegar um jogo, Bayern e Corinthians, e o Corinthians precisa vencer o Bayern, o Cássio vai jogar melhor do que o Neuer. Não, aí não dá, aí não dá. O Cássio é f*** que o Neuer não dá. Que isso? Do que o Peter Tchek, beleza. Olha lá, isso, olha lá. Vê se tá tudo bem aí, meu parceiro. Tá vendo? Cássio, você é f***, mano. Tô dando essa mão. Acho o Cássio f***, mano. Acho o Cássio f***. Queria muito ele no São Paulo. Pra jogar com o Dagoberto. O Dagoberto é o novo Lulinha. Obina. Melhor que o Eto'o. Sem pestanejar. Quando quer. Ah, o Obina não jogou com o Ronaldinho, com esses caras, tá ligado? Ai, mano. Saiu no soco com o Pé de Time, com o Maurício. Head-trick em clássico. Head-trick em clássico. Será que o Eto'o tem head-trick em clássico? O Eto'o, mano. Ah, lá vai eu. Não, não, não. Não, não. Vai. Não, vamos combinar. O Eto'o jogou com os caras f***, entendeu? Era um cara f***. Era um cara f***. Assim, eu vou falar pelo que eu acompanhei. O Eto'o era muito f***. Mano, se pegar os atacantes de hoje, acho que é difícil você comparar qualquer um com o Eto'o. Por exemplo, o Eto'o era melhor que o Lewandowski, que é o melhor jogador do mundo. O Eto'o era melhor que o Cristiano Ronaldo. Só me dá, hein, mano. Não era, não. Era melhor? Não, não. Mas assim, né? É que assim, o Eto'o e o Obina são características diferentes. O Obina é um CA. O Eto'o é um SA. O Barcelona jogava 4-3-3 ali. Sendo ele o do meio, mas jogando mais atrás, entendeu? Não tinha um centro-avantão ali. Que não dá pra gente comparar muito o Obina com o Eto'o nesse sentido, entendeu? Difere nesse quesito, mas já dizia o cântico, né? Qual? O Obina é melhor que o Eto'o. A torcida do Flamengo podia criar qualquer outro canto. Isso, mano, isso é um grande... Eu sempre falo, mano, a torcida do Rio é muito mais criativa que a de São Paulo. O Fred vai me mamar. É oriundo de lá, inclusive. Sim. Então, mano, muito bom, velho. O cara que criou isso, de onde ele tirou, né? O Obina é melhor que o Eto'o. Os caras nunca se encontraram, né, velho? Não tem nem de onde tirou. Nunca jogaram contra, não tem a mínima base. Nenhuma rivalidade, o Eto'o nunca falou nada do Flamengo. Não, ele é melhor que o Eto'o, mano. Obina, você tá convidado pra vir aqui pra mostrar que você é melhor que o Eto'o. Então é isso, né, Chicão? Certinho. Boa, mais uma semana de comparações. Bom, comentem aí, né, mano? Porque a gente já tá há três semanas fazendo comparações aqui e a gente se diverte, né? Mandem temas que a gente pode comparar e não precisa ser jogador necessariamente, né? Pode ser time, pode ser elenco, pode ser lá, tipo, Barcelona de 2005 com Barcelona de 2003. Pode ser, mano, uma série de coisas, uma série de comparações que a gente pode fazer aqui no Papo de Sábato. Então comentem aí o que vocês gostariam. Se inscrevam no canal, que o link tá aqui na descrição. Quer dizer, não precisa do link do canal, é o próprio canal, né? É, até... Baita pesta, né? É só você clicar em inscrever-se e ativar o sininho, porque aí quando pintar vídeo novo, vai aparecer na telinha do seu celular pra falar a verdade. Beleza, garotinho? Siga o arroba, acho que o Eto'o é melhor que eu tô. É isso, siga o arroba, Fred, melhor que... Qualquer Zé Ruela aí, pra falar a verdade. Valeu, até o próximo sábado. Valeu.